Oi gente, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as últimas páginas do livro de ciências. Nós estamos finalizando ele e a própria Priscila vai explicar um pouquinho do que nós vamos fazer. Para começar, é o Volta e Revira, como a Prodani falou. Vamos relembrar algumas informações que a gente aprendeu nessa unidade. Nós estávamos falando sobre os animais vertebrados e invertebrados. Os animais vertebrados têm o esqueleto e o crânio, o esqueleto com a coluna vertebral. É o que diferencia os animais vertebrados dos invertebrados. Os invertebrados não têm crânio e nem coluna, certo? Os animais vertebrados são divididos em grupos, que são peixes, anfíbios, répteis, aves ou mamíferos. Existem ainda muitos tipos de animais invertebrados, que são muito diferentes entre eles, como vamos supor, a água viva e a aranha. São exemplos de animais invertebrados, que são bem diferentes, mas fazem parte desse mesmo grupo. Aí na página 32, tem um jogo nas atividades do livro interativo. E aí está pedindo para vocês jogarem com o colega. Como nós não estamos indo para a escola, vocês podem escolher um familiar para jogar junto e depois responder as letras A, B e C. No número 2, está mostrando um peixe e uma parte do corpo do peixe que a gente conhece como espinha. Mas pensando nas características dos animais vertebrados e invertebrados, o que representa a espinha do peixe? Pensem bem que essa está bem fácil. Na página 33, o exercício 3, é uma atividade verdadeira ou falso. Vocês vão ler a frase, colocar o V para verdadeiro e o F para o falso. Número 4, tem duplas de animais, que são classificados de acordo com o crânio e a coluna vertebral. Então, estou dando uma dica. O que eles têm em comum? Vocês vão classificar essas duplas. Depois, vocês vão escolher uma dessas duplas, pensando nas características que vocês escolheram para classificar e pensar em outro animal. Vamos supor que eu tenha escolhido tubarão e serpente. Eu vou pensar em outro animal que tem a mesma característica do tubarão e da serpente e aí vocês vão desenhar, tá bom? Esse animal em uma outra folha. E para finalizar essa página, tem uma tirinha. Vocês vão ler a tirinha e responder as questões A e B. Depois de feito o Volta e Revira, nós vamos fazer as páginas 34 e 35. Na página 34, a gente tem um texto que vai agregar o nosso conhecimento. Vai falar um pouquinho de como é o corpo do povo, quais são as várias características do povo. E aí, na página 35, que é a última página do nosso livro, nós vamos responder três perguntinhas. A primeira, a gente vai circular as palavras. Nós temos alguns animais. Alguns animais não, desculpa. Nós temos algumas características. E aí, vocês vão falar quais dessas características foram citadas no texto do povo, certo? Na questão 2, da página 35, vocês vão escolher um animal invertebrado e aí, nas folhas que tem linha, depois que termina o livro, vocês vão escrever um textinho. Não precisa ser nada muito grande, nada extenso. Nesse texto, tem que ter três coisas principais. Escolhi um animal. Eu preciso falar o ambiente onde esse animal vive, quais são as características do corpo do animal que eu escolhi e a alimentação dele. Simples, só isso. E no exercício 3, vocês vão desenhar esse animal, tudo bem? É só isso que vocês vão fazer. Finalizamos esse livro, mas se ainda ficou dúvida sobre os conteúdos que foram abordados, mandem mensagem que nós estamos aqui todos os dias, online na Agenda Edu, para ajudar vocês, tá bom? Espero que todos esses assuntos abordados tenham ficado claro para vocês. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente!